Bom, vamos fazer um passeio agora, gente? Um passeio diferente pelas cataratas do Iguaçu. Só que um ângulo diferente mesmo, é isso mesmo. Através do voo panorâmico, né? De helicóptero. Confira aí. E olha só, gente, hoje nossa equipe vai fazer um passeio radical. Será que nós vamos fazer? Vocês vão saber daqui a pouquinho. Eu tô aqui no ponto da Heli Sul pra gente tentar ter uma aventura. Mas eu tô aqui com o piloto. Ele vai contar pra gente desses passeios que acontecem aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Que você pode ver as cataratas de cima, você pode fazer o passeio de Itaipu também. Mas, Denis, conta pra gente. Eu sei que você tem muitas horas de voo aqui, né? Falar pra gente desse passeio, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde. Bom, o nosso passeio, ele contempla o principal visual da cidade de Foz do Iguaçu, né? Que seria as cataratas do Iguaçu. Ele sai, deixa ele ponto aqui e faz o sobrevoo lá nas cataratas. Tem a duração de aproximadamente 9 a 10 minutos. E aí a gente tem o passeio um pouco mais completo que também aborda a represa de Itaipu e o marco das três fronteiras, além das cataratas também. Esse já tem uma duração um pouco mais extensa de 30 a 35 minutos aproximadamente. Você pode escolher o tempo, o destino que você quer também. Mas o legal disso, eu queria que você contasse até pra gente, você que já tem várias horas de voo aí, a emoção de levar essas pessoas. Eu já tive o prazer de fazer esse passeio com amigos que foram pela primeira vez também. Já trouxemos a cantora Erika Rodrigues aqui com a gente, fazendo muita cara de rica nesse voo aqui. E eu queria que você falasse pra gente da emoção. O que você sente? Porque pra você é comum ali pilotando todo dia, mas pras pessoas que você tá levando ali. Conta um pouquinho pra gente dessas histórias também. A gente acaba acostumando com o visual, porque a gente tem a belíssima oportunidade de contemplar isso diariamente, mas é muito satisfatório ver o brilho nos olhos das pessoas que podem ver as cataratas desse ângulo, porque é realmente uma experiência diferenciada. Ela não dá pra se comparar com a experiência de estar lá a pé. Quando você tem uma visão mais ampla do tamanho e da natureza em si, as pessoas ficam maravilhadas. E é muito bom poder proporcionar isso pras pessoas de uma forma geral. É aquela energia, a força da água, né? Mas você tem que chegar aqui e falar que você quer aquele passeio com emoção, gente. Porque com emoção ele vai mais próximo ainda, vai mais próximo das quedas ali também. Isso é muito emocionante. Quando você acha que tá acabando, vai tudo de novo. Eu costumo dizer que todos os nossos passeios são com emoção, né? Porque não tem como não ter emoção por cima das cataratas ali, é um visual impressionante mesmo. Então não tem como não ter emoção, essa é a verdade. Eu falo que todos devem fazer esse passeio também, se tem oportunidade, façam. Porque é muito legal, a gente que tá acostumado tá ali do lado, fazendo próximo às cataratas, você vê ela de cima. E vê aqui, porque você tem a visão ali do Paraguai, você vê toda a Argentina ali também, tá em cima da garganta, aquela energia, a força da água é maravilhosa. Mas vale a pena. Mas e como que funciona aqui? Quais os dias? Porque tem dias também que não tem o voo, né? Por causa do tempo, isso aí tem todo um controle aqui também, né? É, exatamente. A programação dos voos, ela é diária, acontece todos os dias, né? Da semana. E a gente está realmente sujeito às condições climáticas apenas, né? Tanto de visibilidade quanto de chuva. Então, tendo condições favoráveis climáticas pro voo, a gente vai estar efetuando o passeio das nove da manhã até cinco da tarde. Tá vendo, gente? Olha, eu quero aproveitar, agradecer o pessoal da Elisul, né? Por falar pra gente desse passeio, fazer o convite pra vocês aí. Então, em 35 municípios acompanhando a gente aqui, vem o que vocês vão adorar. Agradecer o Denis também, Bruno, toda a equipe aqui. Show de bola. Bora lá, então? Vamos lá. Posso ir pilotando hoje? É, acho melhor. Hoje, deixa comigo numa próxima, quem sabe? Beleza, então vamos conferir o nosso passeio diretamente aqui de Foz do Iguaçu. E olha só, curtiu o nosso passeio, gente? Que show, hein? Espero que vocês tenham gostado e curtido, porque eu gostei muito de ver as cataratas do Iguaçu de outra forma, né? Então, vamos lá.